Temos de identificar o numerador e o denominador na fração 3 sobre 4, ou 3 quartos. Vamos reescrever isto para ficar bem maior. Vou escrever a fração, temos 3 sobre... 3 sobre 4. Temos de identificar o numerador e o denominador. O numerador é o número que está por cima, o numerador é este 3. E depois temos de identificar o denominador. O denominador é o número em baixo, é o 4. Qual é o numerador? É o 3. Qual é o denominador? É o 4. É o número que está em baixo. Podiam ter chamado a este o número de baixo e podiam ter chamado a este o número de cima. Para termos uma ideia do que isto representa, do que esta fração representa, podemos pensar nisto como 3 fatias de um total de 4 fatias de tarte. É assim que eu penso nisto. Podemos pensar no denominador como o total de onde estamos a retirar uma fração. Também podemos pensar no denominador como o total de partes. Vamos imaginar uma tarte. Vou desenhá-la. Pode ser uma tarte quadrada. Podemos desenhar uma tarte quadrada. Isto é o que o denominador representa. É isto que o número de baixo representa. E o 3 indica... Estamos a representar 3 destas 4 partes. Este 3 indica que de 4 partes possíveis, acho que podemos pensar nisto assim, estamos a usar 3 ou vamos comer 3. Se alguém disser comi 3 quartos de uma tarte e se lê-se 3 quartos, significa que estão a comer a parte azul da tarte se a cortarmos assim. Se imaginarmos uma tarte redonda, teria este aspecto. Deixem-me desenhar uma tarte redonda. Esta é a nossa tarte redonda. Vou dividi-la em 4 partes ou em 4 partes aproximadamente iguais. E se alguém disser comi 3 quartos desta tarte, em que o 3 é o numerador e o 4 é o denominador, isto lê-se 3 quartos. Teria comido esta parte da tarte. Teria comido 3 fatias de um total de 4. Teria comido 3 das 4. Isto é uma fatia, duas fatias, 3 fatias. Podemos imaginar que o 4, o denominador, representa o número total de fatias da tarte e o 3 representa quantas comemos.